Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren. Alegria do movimento. 50% dos cidadãos não toma corretamente os medicamentos. No âmbito do Dia Nacional do Farmacêutico, que é celebrado amanhã, é lançada uma campanha que visa sensibilizar a população quanto ao uso correto dos fármacos. Uso responsável do medicamento, somos todos responsáveis. É este o mote da campanha que será lançada no dia 26 de setembro pela Ordem dos Farmacêuticos. Uma ação que pretende promover a utilização consciente do medicamento, com vista a alertar também para a importância do investimento que se faz nos fármacos. Os medicamentos, de uma forma geral, têm-se mostrado uma tecnologia, digamos assim, muito custo-efetiva. Têm aumentado a esperança média de vida, têm reduzido a morbilidade e, de facto, ajudam a controlar muitas doenças. No entanto, sabe-se, com dados internacionais, que aproximadamente 50% dos cidadãos depois não toma corretamente os medicamentos. E essa não toma dos medicamentos, juntamente com outros fatores da utilização do medicamento não otimizada, podem originar custos acrescidos para os sistemas de saúde. Portanto, pela promoção do uso responsável do medicamento, nós conseguiríamos uma poupança a nível global de 370 mil milhões de euros, que é significativo. Valor que representa aproximadamente 8% dos orçamentos afetos à saúde em todo o mundo. Desta forma, a campanha pretende consciencializar não só a população, como os próprios profissionais de saúde e até o governo quanto à gestão do medicamento. A Ordem lança assim um site com várias vertentes, onde o objetivo é a partilha. Desenvolvemos um site da internet, www.usresponsaveldomedicamento.com, em que vamos procurar reunir contributos dos cidadãos, dos profissionais de saúde, a sua opinião, mas também as suas experiências pessoais sobre aquilo que fazem no dia-a-dia para contribuir para o uso responsável do medicamento. Estamos também a utilizar o Facebook, a plataforma YouTube, e o objetivo é, através desses contributos que vamos reunir, com o envolvimento de toda a sociedade, depois promovermos discussões descentralizadas e multidisciplinares sobre esta temática, e em 2015 produzirmos recomendações específicas para promover em Portugal um uso mais responsável do medicamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o medicamento nem sempre chega ao doente certo, nem as doses são administradas corretamente. Em Portugal, no ano de 2009, cerca de 2,1% do PIB português foi investido em gastos com medicamentos.